Música Fala galera da net, encalado falando E ai pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de Call of Duty Black Ops 2 O CODE BO2 É isso ai pessoal Galera, to muito empolgado Agora deixei o jogo mais do começo Pra vocês verem, é a classe que eu escolhi e tudo mais Tudo bonitinho, como diz o menino Vitão Galera, e é o seguinte Esse gameplay Eu gostei Fui mais divertido do que o passado Que vocês viram, tá certo? Mas adivinto uma coisa, eu fui Não fui tão bom quanto eu fui no outro Do ponto de vista de game score, esse tipo de coisa Esse mapa, eu achei ele muito parecido Peguei o First Blood Eu comecei bem pra caramba Vocês vão ver, meninos Caladinho, tá melhorando E sim, esse mapa é meio estilo Como é que chama? O Nook Town É um mapa assim, num ambiente confinado Vocês veem assim que ele lembra bastante Esse negócio aí no meio E no caso do Nook Town Seriam os carros espalhados E duas casas Que são as duas torres desse navio Desse iate aí e tal De luxo Marafaka luxuoso o iate aí Muito fera Mas, cara Não sei como é que esse cara não morreu Sério, velho Falando sério Eu atirei pra caramba ali O danado não morreu Mas tudo bem Enfim Esse é um dos maps que eu mais gosto Achei ele muito divertido É muito frenético o gameplay aí Bem rusher mesmo Eu gosto muito assim Às vezes de jogar meio doidão Indo pra cima com tudo Mais de mil Olha pra ali A galera toda vindo ali pra cima Da gente Todo mundo junto Ali foi danado Mas olha pra aí Quantas caveirinhas nós levamos No Kengo, menininho Mas tudo bem Eu acho que eu tentei Assim, fazer um Jogar da maneira correta Só não fui melhor realmente Porque eu ainda estou Aperfeiçoando a minha mira A minha movimentação E coisas do tipo Tá Achei interessante esse negócio Desse ofuro Dessa hidromassagem que tem aí Vocês viram que eu passei por ela Há um tempinho atrás E que a galera fica dentro Daquele lugar ali E Tipo Não é nenhum lugar super Assim protegido De nada não Não é nenhum hotspot não Mas é resenha Você jogar ali dentro Às vezes E você vê que a galera gosta Muito de ficar lá dentro E eu aproveitei também Fui lá tomar um banhozinho Dar uma relaxada Digamos assim Tá bom, caladinho Deixa de conversa Bom, pessoal Esse é um É mais um gameplay de COD Como eu falei pra vocês Eu vou trazer bastante Pra vocês conhecerem Cada vez mais os mapas E ver a galera jogando E me veem jogando também Vem minha evolução E eu resolvi trazer esse gameplay Porque eu gosto muito desse mapa Tá certo E Não foi tão bom Quanto o outro não Mas Por eu ter Me divertido muito Nessa partida Muito realmente Olha, não me liguei ali no minimapa Um cara vindo pela frente Tinha um por trás E Se é como Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Esse é o Edu que fala Não faz mal não É Enfim Mas um vindo por trás Um pela frente E eu vacilei ali Legal Foi realmente Uma Uma nubada minha Esse daí Não Foi nubada também Mas não tinha visto Minimapa Enfim Mas É isso aí galera Não tenho muito mais o que falar Eu quero deixar o gameplay correndo pra vocês E pedirem mais uma vez Que vocês voltem A interagir comigo nos comentários A respeito daquela questão Que eu perguntei Se vocês querem gameplay Só com áudio Do jogo E música Sem ter nenhum comentário meu também Por exemplo Pra mostrar um mapa Uma partida muito epic Que tal Que tenha sido assim Nossa Essa daí não tem nem o que falar As imagens vão falar por si só E a gente meteu a música no fundo Eu gosto muito de ver Gameplay com música Eu estou sendo sincero com vocês Tanto o carro quanto o FPS Eu acho muito legal Fica bem dinâmico Bem frenético Viu lá o cara não afurou Enfim E também vou começar a trazer Se vocês quiserem Digam aí Gameplays com comentários ao vivo Tá Eu jogando E já gravando o áudio Na mesma hora E botando pra vocês aí Mas aí eu confesso Que é um pouco mais Tenso o clima Porque aí eu Eu fico xingando a galera Agora tudo com diversão Cara Com clima de esportividade Apenas pela resenha mesmo Estravazando Relaxando Tá Mas é isso aí Então pessoal O gameplay vai correr aí Tá Eu vou deixar a música no fundo Peço a vocês aí Que não levem mal não Esses meus comentários Loucos menininhos Mas é porque assim Eu quero passar pra vocês Realmente é isso É a empolgação que eu tô com o jogo Eu tô realmente muito Muito empolgado Tô muito satisfeito Com o Black Ops 2 Realmente Tá certo Realmente Um jogo que Não é que surpreendeu Mas me satisfez bastante E Então galera Vamos lá Voltando ao fim da meada Se alguém Que não tá assistindo o vídeo Pela primeira vez E não se inscreveu no canal Ainda se inscreve aí galera Pra acompanhar o caladinho Nos vídeos de COD Minecraft De mais jogos Vai vir muito mais coisa por aí E eu tô aprendendo A jogar mais com a pistola Tô aprendendo a jogar mais Com a pistolinha O Edu aqui é um master Na pistola Mas eu tô Realmente eu acho Bem legal Jogar com a pistola Tá bem É Frenético O jogo Você corre mais Tá treinando bem rápido Tá matando legal Eu tô gostando muito Mas enfim Deixa a conversa Mola Calado Volta pro assunto Que de calado Só tem o nome Tô falando pra caramba Mas tudo bem Então é isso aí Pessoal Tá acabando por aqui Aquele brigadou de coração A vocês Pelo apoio Que vocês estão dando Nos vídeos e no canal Tá certo Peço a vocês Que se desejarem Realmente ajudar Aí o caladinho Na divulgação Dos vídeos E do canal É só sentar o dedo No like O nosso famoso joinha E botar nos favoritos Do vídeo Que isso ajuda bastante E pra mim O principal é sempre isso Galera São os comentários De vocês É a interação De vocês Comigo Tá certo Então pessoal Um abração Aquele brigadou E o famoso Fui Estão seco Aliado a caminho E o A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti